Eu estava conversando com o Adol do Pedeira da Silva, que é aluno do método de georreferenciamento sem mistérios da quarta turma no CAD. Ele me enviou algumas imagens aqui e me falou o seguinte, ó. A Denilson, eu estou entendendo os dados de uma propriedade aqui que eu baixei para utilizar o D modelo. Eu só vou mostrar daqui e eu não estou entendendo isso. Eu queria dar mais uma estudada em algum exemplo e baixei esta imagem. Vou abrir todas as imagens aqui para até mostrar. E veja aqui, ó. Ele pegou e marcou até no Pint mesmo e me enviou as imagens. Ó, ele me perguntou o seguinte, ó. Nesses locais aqui, tá? Que esses outros pontos, se nós olharmos as outras imagens aqui, ó, são pontos do tipo M. Só que estes dois pontos foram deixados como pontos do tipo P. Podem, a Denilson, me explique isso. Por que que esse outro profissional pegou e marcou estes pontos como do tipo P? No caso, ele não deveria marcar como do tipo M, como é bem da D estrada. E o que é que aconteceu? Eu botei os olhos nesta propriedade, nestas imagens que ele me enviou aqui, ó. Aqui estão bem certinhos. Todos os pontos, estes dois como pontos do tipo P e os demais pontos como pontos do tipo M, no caso. E assim que eu vi estes pontos aqui, ó. Nesta imagem dá para ver melhor. Logo, eu pensei o seguinte, ó, o profissional pegou e fez mal feito o serviço. Pegou e obteve apenas alguns poucos pontos da estrada aqui, como pontos do tipo P. Perceba, ó, que ele deveria colocar mais pontos. Adensado aqui, no mínimo, uns três a quatro pontos aqui. É mais uns três a quatro pontos aqui. Ele colocou mais um ou dois aqui, né? Um que fosse aqui. E daí sim, seguir até o marco. Porém, ele colocou apenas dois pontos aqui. Daí, primeiramente, eu achei que o erro era este. Que era um mau adensamento dos pontos. Porém, em um segundo momento, eu vi isso aqui, ó. M, o D, o código do cliente aqui, que eu escondi. Porque eu não quero mostrar que profissional é. Porque não vem em conta, né, no caso. E ele colocou esse ponto, ó, 1624, 1625. Só que aqui nós temos o ponto 994, 995 e 996. Perceba o quê? Que, em determinada época, ele fez o gel dessa propriedade. Posteriormente, o mesmo profissional fez o gel desta outra propriedade. E, quando ele foi fazer o gel desta terceira propriedade, ele, cara, eu te dou 99% de certeza que este profissional não foi acânico. É só você olhar nessa imagem, ó, aqui. Ó, ele só colocou um ponto aqui e outro ponto lá. Ele deve ter puxado esses dados em um arquigis ou em outro softwaite web. E, como ele já tinha estes pontos aqui, ele puxou esses dados em Silvias 2000, colocou uma imagem de base aqui. E apenas criou um ponto aqui e outro ponto aqui. E foi encher o aparelho ODS e subiu para o CIGEP. Ou, se não, ele foi acânico e adençoou mal estes pontos. Então, perceba que é um gel mal feito, que o certo é ir acânico. Por mais que fosse necessário obter apenas estes pontos aqui, que os outros dados ele já tivesse. Cara, vá acânico, obtenha os dados acânico, porque percebam que é a qualidade do seu serviço. Se você quiser dar algo mal, isso vai ficar no seu histórico. Qualquer profissional pode acessar o seu serviço. E, com certeza, os outros profissionais que são os seus concorrentes, eles vão acessar o seu serviço para obter dados para eles utilizarem. Porque, por exemplo, uma área confrontante ou uma outra área aqui perto pode ser levantada por um outro profissional. E este profissional, ao ele abrir um arquivo, um trabalho seu e ver isso daqui, pode ter certeza que ele vai fazer questão de falar sobre isso para os clientes dele, para falar mal de você ou coisa assim. E até mesmo porque, mesmo que ele não fale mal, cara, isso é reputação. Perceba que, se você fizer um trabalho deste tipo, ele está lá no CIGEP para qualquer pessoa acessar. Logo, tome cuidado. É a sua reputação. E, se você gostou deste vídeo, dê o seu joinha, diga gostei, não gostei e compartilhe ele com seus amigos. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima videoaula.